E aí Rafael, vou levar mais quanto tempo pra tu trocar o pneu aí, cara? É ranho! Puta que pariu! Cara, a gente não tá encaixado não! Pega a técnica pra pegar na... Gravou ele apertando e desapertando... Vai bombar essa porra aqui! É, acho que ele esqueceu da calota! A calota vai ficar bonito! Cara, tem um parafuso ali ainda, tá ligado? Sim! Você coloca por cima? Sim, é um parafuso e você coloca por cima! Sério? Sim, quando vai trocar a calota... Alô de alô, pera aí, deixa o carro passar, vai! Explica lá, vai! Quando tu vai trocar a calota... Porque daí tu não quer desmontar a roda do carro fora pra colocar a calota... Aí tu só deixa um parafusinho ali! Aí tu só tira três e manda só um parafusinho em falta! Que técnica, cara! Então, cara! E se chama de ambiar! Não, cara! A calota já vem assim pra tu fazer isso mesmo! Não, cara! Não tinha que apertar aquele parafusinho, né? O jovem no Brasil não era levado a sério! Você sempre quis falar, nunca tive chance! O ministro estava fora meu cante! Meu Deus! Só pega! É, bicho! Brincadeira! Quem sabe faz ao vivo! É o U2 cover! É o U2 cover! O U2 cover! Já viu, né? Não! É o... O Rafael! Vamos, Rafael! Vamos, Rafael! Pode chutar! Boa sacanagem, não! Brincadeira, cara! Eu tô brincando ali, cara! Quer que pare de gravar, cara? Não, cara! Tá frio! Tá frio! Vamos, cara! Vamos, cara! Vamos, cara! Seria bom se tu desligasse e viesse me ajudar aqui, cara! Não, cara! Tá frio mesmo! Então, João! Deixa eu dar um chute aqui! Cai o carro! Tá gravando o cara! Vai de ré! Fica a roda perdurada na chave! Vai de ré e bate o teu carro ainda! Oh, é! Agora não! Agora zoou! Agora parou! Não, não! Agora eu parei! Só não paro meu patinete! Tá girando que agora funciona meia hora! Não pega! É! Passa aranha, gente! Tá louco de brincadeira! A mão tá típico de quem trabalha com isso, né? É ré! É ré! Não é, cara! É isso aí, né, cara! De chinelo! Veja só! Vem lá de Pomerode pra trocar um pneu! Tem que ser de Pomerode, cara! Tá com uma cara, assim, de coluna? Não sei lá o que! Ah, velho! Eu botei o negócio errado, cara! Eu tenho certeza mesmo que ele vai tirar de marabundo, cara! Tá explicado, né, cara! Ah, cara! Tá ruim! Eu acho que não! É português, mas eu não sei se o que eu fiz com a porta! Não é?